É legal a gente falar um pouquinho sobre as causas não tradicionais para o ganho de peso também. E aqui a gente fala do tempo de duração de sono, tá? Isso é bem uma curva em U, né? Então o que a gente percebe? Eu estou derrubando tudo hoje. O que a gente percebe? Aqui é o tempo de sono, aqui é o ganho de peso, tá? Quando a pessoa dorme muito pouco, ela tende a ganhar mais peso. Quando a pessoa entra numa quantidade de sono adequada, ela tende a ganhar menos peso. E quando ela dorme muito, ela volta a ganhar mais peso, tá? Isso que a gente chama de curva em U. Quando a gente fala de pouco sono, a gente está falando de menos de 6 horas, tá? E muito sono, normalmente, mais de 9 horas. Isso não é exatamente da mesma forma. Então percebam que aqui a gente está falando, esse é um estudo que viu justamente essa questão. Então percebam que dormir, na média, tende a ganhar menos peso e dormir pouco ou muito também, tá? Mas dormir pouco é ainda pior que dormir muito. E a gente determina que dormir pouco é pior que dormir muito, por quê? Porque dormir pouco é um fator causal, tá? Ou seja, dormir pouco causa aumento de peso, tá? Por quê? Nós vamos ter ali redução da leptina, aumento da grelina, alteração do padrão de secreção de cortisol, alteração do padrão de secreção de melatonina. Esse paciente vai se sentir mais cansado, consequentemente, ele vai fazer menos atividade física e exercício físico, né? Porque ele vai estar mais cansado, ele tende a gastar menos energia. Enquanto dormir muito é um fator mais associativo, né? Não quer dizer que dormir muito causa o ganho de peso, mas sim que ele está mais associado ao ganho de peso. As pessoas confundem muito essa questão. A associação não necessariamente significa causa e consequência. Pode ser uma correlação de existência, não necessariamente de causa e consequência, né? E por que que normalmente é um fator mais associativo? Porque as pessoas que dormem mais, normalmente elas têm problema de sono, elas podem ter apneia, por exemplo. São pessoas que às vezes são depressivas, né? E aí elas acabam dormindo mais. Pessoas que às vezes utilizam medicamentos para dormir, por exemplo, a própria ketiapina, ela é um medicamento utilizado para dormir que também aumenta muito a fome. Então, o que está causando aqui, por exemplo, o ganho de peso, vamos considerar esse quadro hipotético, seria o fato de ela dormir muito e ela gasta menos energia, mas também a ketiapina que aumenta a fome. Então, percebam que não é necessariamente o dormir muito que está causando o ganho de peso, mas sim fatores que estão associados a esse dormir muito. Período de alimentação e ritmo circadiano, tá? Trabalhadores noturnos tendem a desenvolver mais sobrepeso, obesidade, né? Síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Então, trabalhadores de turno, trabalhadores noturnos, são pessoas que a gente tem que cuidar disso um pouquinho mais também. O tempo de tela é uma coisa que se discute hoje também, tá? O tempo de tela a gente discute por quê? Porque a gente sabe que pessoas que ficam mais de duas horas em tela, elas têm mais chance de desenvolver sobrepeso e obesidade. Uma das teorias é a redução do fator atividade e exercício físico aqui que as pessoas discutem, né? Espera aí que surgiu uma pergunta ali. Para o ganho de peso, então, nós temos o nosso tempo de tela, que eu estava falando para vocês, né? Que a gente sabe que duração maior que duas horas está associada a maior chance de sobrepeso e obesidade. E se discute, tem muitos autores que trazem a redução do fator atividade e exercício físico aqui. Mas isso é extremamente discutível, né? Porque a pessoa pode, por exemplo, se eu sou um ultramaratonista, eu posso fazer meu treino da manhã, correr 30 quilômetros, pedalar 40, e depois eu, sei lá, fico em casa vendo TV. Não tenho redução do gasto energético, né? Então, isso é discutível, assim. O que mais está associado, sim, é o aumento da ingestão de calorias, né? Aumento da ingestão calórica. Principalmente o alimento de alta densidade energética. Quando a galera vai ver um filme, ninguém pensa assim, ah, vou ver um filminho, vou lá pegar um pratão de salada. É difícil, né? Até tem gente que faz isso, mas é difícil, né? A galera vai ver um filminho, a galera pega uma coisinha mais palatável, pega uma pipoquinha, né? E aí tu acaba consumindo mais calorias, né? Os disruptores endócrinos, tá? Que são ali uns agentes que podem interferir ali secundariamente na função endócrina. Isso é mais a título de curiosidade pra vocês, por quê? Porque a gente sabe que eles podem, sim, ter alguma interferência na função endócrina, mas a gente ainda não sabe muito bem qual a quantidade precisaria deles e qual a magnitude de efeito que eles teriam, tá? Mas existe, sim, a discussão sobre os disruptores endócrinos. Tem um estudo bem interessante ali que trouxe, que estimou a quantidade de plástico que a gente, de partículas, micropartículas de plástico que a gente ingeriria em um ano, né? Eles pegaram vários alimentos, várias coisas que tinham plástico e aferiram a quantidade de micropartículas de plástico nesses alimentos. E só pra vocês terem ideia, a conclusão que eles chegaram da quantidade de micropartículas de plástico que a gente ingeriria em um ano, uma conclusão estimada, né? A gente não consegue ter certeza disso, equivaleria a mais ou menos um cartão de crédito por semana, tá? De microplástico, que a gente ingeriria. E no final do estudo eles ainda falam que isso pode estar subestimado, então provavelmente é capaz da gente ingerir mais, tá? Só que isso vem dentro de microplástico, né? A gente não vê isso, mas a garrafa de plástico, ela solta partículas de microplástico e a gente bebe água e ingere o microplástico. A temperatura ambiente, tá? Isso é legal, isso eu sempre gosto de trazer na aula porque isso é legal, tá? Isso foi um estudo bem legal, o que ele fez? Ele separou duas alas do escritório, uma ala estava a 20 graus, a outra ala 27. E aí eles viram a ingestão calórica, a diferença de ingestão calórica entre as duas alas. E ela ficou na média de mais ou menos 357 calorias, tá? Quem estava no frio ingeriu mais ou menos 357 calorias a mais que quem estava no calor. E aí eles fizeram o quê? Vamos trocar essa galera para ver se isso se reproduz. Botaram a galera do calor no frio, botaram a galera do frio no calor. De novo isso se reproduziu, mesmo quando trocou o grupo isso se reproduziu. E isso, a gente sabe que isso acontece. Quem sente mais fome no inverno do que no verão? Várias pessoas, né? A gente tende a sentir mais fome no inverno. No verão, calor, as pessoas tendem a sentir menos fome, né? E por que eu gosto de trazer isso aqui? Porque isso eu acho que dá para utilizar de forma bem inteligente numa estratégia de plano alimentar. Se eu tenho um paciente que tem dificuldade de fazer mais restrição calórica, talvez seja mais interessante eu forçar essa restrição calórica no verão do que forçar no inverno. Então a gente pode utilizar isso até para a nossa prescrição de dieta ali na prática clínica. Mas no frio a gente tende a ingerir mais caloria que no calor. Professor, mas isso não é muito particular? Por isso que é um estudo com várias pessoas, que ele pega a média. Vai ter indivíduo outlier. Qualquer estudo que tu fizer vai ter indivíduo outlier. Ah, mas o fulano de tal estava lá no frio e não ingeriu mais caloria. Sim, mas o fulano de tal pode não representar a média das pessoas. Eu pergunto porque, tipo assim, nesse caso ele pegou pessoas que possam não ser exatamente do lugar específico de onde... Vou reformular. Tem regiões do Brasil que vão ser mais quentes e outras que vão ser mais frias. Sim. Se dentro de um estudo como esse, muito hipoteticamente, ele pega pessoas que são do mesmo lugar e aí ele coloca uma que vai ser na câmara fria e uma que vai ser na câmara quente, tecnicamente essas pessoas já não estão acostumadas com o calor excessivo. Porque a impressão que der é que é o contrário, que no frio eu sinto menos fome. E aí, do lugar de onde eu venho, que é um lugar muito quente, a sensação das pessoas é mais ou menos igual. No calor, você se sente mais confortável em comer mais, porque é mais confortável. No frio, a impressão que der é que você quer comer menos. Mas, principalmente alimentos, nesse caso, seriam quentes. Então, se você faz uma ingestão, por exemplo, de... Nesse caso do estudo, se você coloca pessoas dentro do ambiente que vai, mesmo que perder mais, eles possam consumir mais nessa mesma época do ano, não tem muito sentido? Não entendi a tua pergunta. Se eles perdem 357 calorias, nesse caso, do ambiente frio... Não, no ambiente frio eles comem mais. No ambiente que é quente. Eles vão comer mais por conta disso. Não, eles comem menos no ambiente quente. A impressão que der é que eles vão comer mais. Porque, por mais que eles possam perder mais, eles comem mais quando estão nesse ambiente. Aí, tipo, a diferença que eu perguntei é se além desse estudo, por exemplo, tem outros que embasam da mesma forma. Porque se o ambiente ou regiões do Brasil são muito quentes, e talvez eles fizessem o mesmo estudo, eles pudessem verificar que no final eles também tendem a ingerir mais. É que ali, o professor falou que quem está no lugar mais frio, ingeriu mais calorias. Quem está no frio come mais, normalmente. Não perdeu mais. Então, aí, a pessoa que ela está falando pra mim, entendeu? Ela está falando no frio, ela comeu bem. Eu falo por embasamento meu, da região de onde eu venho, que no frio eu como menos, por mais que ele possa mostrar que eu vou perder mais. Entende? No frio, tu tende a comer menos. Sim. Mas, tu pode comer menos volume, mas, às vezes, tu come alimento mais calórico. Então, eu recomendo que a gente come essa frio, não frio. Tá, mas tu é outlier, entende? Tu é, certamente, outlier. Não é o padrão normal das pessoas. As pessoas, normalmente, comem menos calor. Entendeu? Pode ser, é que nem eu te falei, vai ter resultado outlier. Sempre vai ter resultado outlier. O estudo, ele afere a média da população. Mas, vai ter resultado outlier. Por exemplo, crianças tendem a gostar de alimentos altamente palatáveis, em sua maioria? Sim. Mas, tu vai achar criança que não vai gostar. Tem criança que gosta de comer salada. Tem várias que não. Entende? A maioria, não. Mas, tem criança que gosta de comer salada. Então, tu sempre vai ter resultado outlier, entende? Mas, no frio, tu tende a ingerir mais calorias. O que não quer dizer que tu vai comer mais volume de alimento. Entende? Pode ser que tu coma menos volume de alimento, e isso te dá a impressão que tu come menos. Mas, às vezes, tu troca, sei lá, no calor, tu tomava água, no frio, tu tá tomando chocolate quente. Entendeu? Tu tá ingerindo, às vezes, pode ingerir menos quantidade, porque a água tu bebe bem mais. Usei um adêmbulo esdrúxulo, só pra ser em caloria com caloria. Né? Ou suco de maracujá, troca por, sei lá, café com leite. Né? Tu ingere mais caloria pela troca do alimento. Entende? Então, o teu padrão de resposta, ele pode ser um padrão diferente da maioria das pessoas. Mas a maioria das pessoas no frio tende a consumir mais caloria, o que não necessariamente significa que a pessoa come mais volume. Por exemplo, no calor, vamos usar o exemplo do calor. No calor, pode ser que tu coma frutas geladas. Né? Tu gosta mais de frutas geladas. Frutas geladas, melancia, melão, são frutas de baixa densidade calórica. Né? É. Né? Pode ser sorvete também, né? Mas vamos pensar no contexto de fruta. Aí, no frio, tu gosta de comer massa. Tu come bem mais caloria. Entende? Então, tem toda essa questão também. Mas a resposta normal das pessoas é comer mais no frio. A tua resposta, ela é atípica. Entende? E tá tudo certo. Não quer dizer que tu é problemática por isso. Na verdade, é uma individualidade tua. Né? Não tem problema nenhum tu ter essa individualidade. É mais uma questão de pessoal, assim. Né? Mas isso não é uma resposta padrão. Entende? A maioria das pessoas, mesmo as pessoas que tu bota, tem mais estudo mostrando isso. Né? Eu trouxe uma, mas tem mais estudo mostrando isso. Ah, eu acho que ela quer dizer que também no calor, ela acaba comendo mais vezes. Mas pode ser que você coma mais vezes, porque você come alimentos mais leves, tipo uma salada, uma fruta. E aí, você acaba querendo comer mais vezes no verão. Eu acho que ela quer dizer que ela come, ela é acostumada com o calor. Ela come, quando ela tá no frio, ela come diferente. Na pergunta não foi que eu individualizei pra mim. Não foi que eu disse pra mim. Do meu caso. Não, eu tô dizendo assim. Se nesse caso do estudo, ele não pegou pessoas da mesma região pra poder comparar o que elas... A forma como eles reagiam em ambientes frios ou ambientes quentes. Mas que se houveram estudos comparando pessoas que são realmente de regiões mais quentes em ambientes que são mais frios. Entende? A pergunta aí que eu quis pontuar era essa. Se você leva isso em consideração e talvez seja um... Ah, talvez seja possível. Talvez utilizar esse temperatura ambiente como caso tradicional pra ganho de peso possa não ser o primeiro fator ou o fator que você mais considera. Porque se no estudo ele pega pessoas do mesmo ambiente e esse mesmo ambiente, a pessoa teve a sensação de regiões quentes. Mas a pessoa nunca teve contato com regiões que são realmente quentes. Entende? Mas a pergunta foi por causa disso. Não foi pra tentar individualizar o meu caso. Tá. Então a gente vai fazer um teste aqui na aula. Tu é de onde? Tu é de onde? Da Bahia. Tu é de onde? Campinas. Então a gente tem uma pessoa de Campinas, uma pessoa de São Paulo e uma pessoa da Bahia. Eu sou de Porto Alegre. Tu é de onde? Eu? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Tu? São Paulo. São Paulo. Tu? São Paulo. De onde tu é? Guarujá. Guarujá. Tu? São Paulo. A gente já tem, a maioria das pessoas é de São Paulo, obviamente, a gente tá em São Paulo. Mas eu sou do Rio Grande do Sul, ela é de Campinas, tu é de São Paulo mesmo, né? E tu é mais pra cima, né? Eu aí. Tá. Então, coloca aí. A gente não são todas as pessoas aqui que são do mesmo lugar. Sim. Né? Esse estudo, ele pegou pessoas do mesmo escritório. Um ambiente parecido com o nosso. Ou seja, não são todas as pessoas que são do mesmo lugar. Tu tá mais acostumado com o calor. Eu tô bastante acostumado com o frio. Isso é uma represent... Aqui nós temos representatividade de vários locais. Ainda assim, o resultado se reproduziu. Ele pegou pessoas do mesmo escritório. Ele não falou assim, tu é de São Paulo? É. Então, tu entra no estudo. Tu é de São Paulo? É. Então, tu entra no estudo. Tu é de São Paulo? Não. Ele pegou pessoas do mesmo escritório, que eram de várias regiões diferentes, assim como nós somos aqui. Se tu entrar na outra sala ali e perguntar, tu vai ver que tem pessoas de vários lugares também. É normal, né? As pessoas migram, elas têm de vários lugares. Então, a representatividade disso, se todas as pessoas fossem da mesma região, pode ser que a tua fala estivesse correta, né? Só que é muito difícil tu entrar numa sala e tu perguntar pra todas as pessoas se elas são da mesma região. E elas são. Aqui a gente tem uma amostra de que a gente tem pelo menos quatro regiões diferentes. Né? O pessoal tá falando que eu não vou terminar o conteúdo. A gente tem pessoas de pelo menos quatro regiões diferentes. Então, dentro dessa amostra, é bem provável, eles não se stratificaram isso, mas é bem provável que tivesse regiões de pessoas diferentes também, entendeu? Eles pegaram o ambiente de escritório, tinha bem mais pessoas do que nós temos aqui, na verdade, né? E botaram meio a meio e depois trocaram, né? Então, essa troca crossover, ela é uma troca que também influencia muito, né? Porque, por exemplo, se a pessoa era acostumada com o calor e ela tava no ambiente quente, pode ser que ela tivesse acostumada. Mas eles fizeram um crossover. Depois, essa pessoa que é acostumada com o calor, ela foi pro frio e isso se reproduziu de novo. Entende? Eles causaram essa temperatura. Eles fizeram dois ambientes e causaram essa temperatura. Em relação aos medicamentos, tá? A gente fala ali dos medicamentos, é bem comum a gente trazer também essa questão, tá? Via de regra, as pessoas acham que tem mais interferência no metabolismo, mas isso é bem superestimado, tá? A maior parte das vezes, a perturbação é mais no mecanismo de fome e saciedade, tá? Os antipsicóticos atípicos, por exemplo, são muito associados. O paciente que tá usando ketiapina, olanzapina, mirtazapina, são medicamentos que aumentam bastante a fome, tá? Então, só pra vocês terem ideia, a olanzapina e a clozapina tem estudos mostrando ganhos de 15 quilos em 12, 16 semanas. Então, as pessoas, elas comem, somem muito alimento. A mirtazapina também é bastante, ketiapina também, né? Os corticoesteroides também causam ali ganho de peso, tá? Benzos de azepínicos, antihistamínicos de primeira geração, e aí, às vezes aqui os bodybuilders conhecem o Cobavital, né? Não sei se alguém já usou aí, mas o Cobavital era um... É, dava muita fome. Um sono do capeta também, o cara come e dorme o dia inteiro. Antitireoidianos e beta-bloqueadores também podem interferir. Os que estão sublinhados, eles estão sublinhados principalmente, por quê? Porque esses que estão sublinhados são os que podem interferir um pouco mais no metabolismo, tá? Então, corticoesteroides, antitireoidianos e beta-bloqueadores podem ter uma interferência um pouco maior no metabolismo. Os outros tendem a ser mais mecanismo de fome e saciedade mesmo. E os antidepressivos eu gosto de trazer aqui, porque é muito importante a gente cuidar o viés dos antidepressivos, né? Isso é muito comum da gente ver. As pessoas começam a utilizar antidepressivo e começam a ganhar peso. A culpa é do antidepressivo, né? A culpa não é do antidepressivo, muitas vezes. Claro, mirta zapina pode ser utilizada como antidepressivo, pode estar associada ao ganho de peso, sim. Mas, por exemplo, a bupropiona, a gente vai ver posteriormente que a bupropiona não está associada ao ganho de peso. E, às vezes, as pessoas começam a utilizar a bupropiona e ganham peso. A gente vai falar sobre, exatamente, ela é utilizada na obesidade. Não em imunoterapia, é associada, mas ela é utilizada na obesidade. Então, ela normalmente está associada à redução do peso, principalmente quando é associada à naltrexona. Mas muitos indivíduos, quando estão utilizando bupropiona, eles ganham peso. E isso tem um viés muito grande nisso, que muitas pessoas, quando elas têm depressão, elas cursam com inapetência, as pessoas param de comer. Elas ficam mais inativas, elas ficam na cama, deitadas, de interesse, encomendadas. E aí elas emagrecem. E aí tu começa o tratamento, a pessoa melhora a depressão, ela começa a comer mais. E aí ela ganha peso, obviamente. Só que ela ganha peso porque ela melhorou da depressão, não porque o antidepressivo causou ganho de peso. Então, isso é um viés que é importante cuidar, que às vezes a gente recebe gente falando ah, tá, o antidepressivo fez eu ganhar peso. É muito difícil, tá? Os que são mais associados são os antipsicóticos ali, floxetina, cetrarina, desvenlafaxina. Todos eles não estão muito associados ao ganho de peso, tá? São antidepressivos e ansolíticos que tendem a ser mais neutros no peso. A bupropiona tende a reduzir um pouco mais. E os que estão mais associados ali ao ganho mesmo são os antipsicóticos, a mertazapina, a ketiapina, etc., que também podem ser utilizados como antidepressivo. De forma atípica, né? Mas podem. E aí elas sim estão mais associadas ao ganho de peso. Então, vamos lá.